Fala rapaziada, mano, pega a visão, vem aqui pra falar uma coisa só Esse vídeo aqui não é dica de investimento, tá ligado? Que tu vai botar 10 mil reais aqui e tu vai fazer 1 milhão Isso é impossível acontecer, mano Então vai no sapatinho e fica tranquilo Não usa algo que você precisa 100%, tá ligado? Então vambora pra cima ainda que eles fiquem Deixa muito like aí, olha lá, vambora Fala rapaziada, mais um vídeo pra vocês E mano, novamente a gente está aqui, tá ligado? Novamente, na mesma, na braba do momento Não é segredo nenhum, então deixa muito like aí E vamos pra cima Vamos no Torão de novo hoje? Vamos Vamos, porque eu vi que ele estava pagando Eu falei, vou manter Ou vocês querem que eu vá no Fortune Rabbit? Será se eu vou no da Páscoa? Vamos no da Páscoa? Vamos, então? Vambora, eu vou trocar aqui Vamos no da Páscoa, né? Pra ver se ele vai fazer a boa pra nós aqui, ó Só a gente vir aqui, ó Só dar uma trocada aqui, ó Simples e fácil Né? Tá tela preta aí pra vocês Por quê? Porque eu tô trocando Tá tela preta? Não, tá Essa tela maravilhosa Que isso, mais bonito Não, aí não, pô Não, aí não Agora sim, agora sim a gente tá tiga, né? Que eu tava jogando no da Páscoa mais cedo ali Deixa eu só trocar Ih, mas não trocou não Aí foi Agora foi, agora foi, agora foi Enfim Então vamos no da Páscoa aqui Que ele é o brabo, né, mano? Eu ia no Fortune X Eu ia no Torão ia Mas eu senti algo Tipo assim GB, vai lá no da Páscoa Faz a boa Que eu vou te deixar fortão Brota, GB, brota Já é Vambora, vambora Pra cima Que eles piquem Começamos com 10 aqui 10 não Vou começar com 5 não Vou começar com 10 Porque ele me chamou E eu ouvi, né? Eu falei Vambora, então Vambora, meu amigo É essa Mano, eu quero o quê? Bilhete Bilhete Bilhete, bilhete de cria Pra nós, pra começar 100, quero começar com 200 de bônus Aqui, ó 200 Quero bonzinho pagando 200 Pra gente começar bem Vambora, meu mano da Páscoa Senão eu vou voltar pro touro Se tu não começar a pagar Eu vou voltar pro touro, hein, meu amigo Ah, beleza Começou De pouco em pouco Ele vai indo Se tu não pagar Eu vou voltar pro touro Aí, já Ah, se pague-se aqui A gente vai fazer 100 100 Muito tiga, mano Começando com 1700, né Basicamente Vamos fazer dois contos aí Dá pra gente chegar a 2000 E no próximo A gente sobe Mais um pouco E quem sabe A gente vai subindo De pouco em pouco Mais 100 Tiga Pagou de 100 Agora eu quero um bônus Quero um bônus da Páscoa Aquele bônus que só tu sabe, meu mano Só tu sabe Bônuszinho Se eu não pagar Boa, beleza 50 Só aquele bônus que só tu sabe Pra nós Vamos Solta pra nós aquele Aquela Néca Aquela Néca Trintão Dois Eu vou subir um Eu vou subir um Se tu não pagar Meu monstro Vou subir um Se tu não pagar Beleza Bora Bora Mostra Faz a boa Páscoa Tá suave Melhor que nada Mas vamos Vamos pagar Vamos pagar algo melhor Vamos pagar algo melhor Tu não chegou nesse bônus aqui Pra pagar só isso Né Vamos combinar também Né meu amigo Tu não chegou aqui Pra pagar só isso não Beleza Achei que ia descer Uma melhorzinha Mas não desceu Suave Tu queria que eu ficasse assim Ó No meio aqui É isso Tu queria né Ficasse aqui no meio Né Tiga Bora paga mais um Paga mais um Vamos Suave Não pagou Não pagou Não Ele pagou Tipo Beleza 1,75 com 10 Mas errar 1,70 com 10 Rai Com 170 Tá bom Tá suave Tá razoável Tá razoável Dá pra gente manter mais uma Que eu acredito que ele Ele vai pagar algo a mais Tô achando que ele vai pagar algo a mais Voltando pra onde a gente Dá pra gente subir Com uma de 20 Esse bar Pô a gente manter Vou manter Vou manter Vou manter Vou manter Mano Ele ainda não pagou o bilhete Tá ligado Fora do bônus Ele não pagou o bilhete Então Acredito que ele vai pagar Algum bilhete bom Então por isso que eu vou manter Ele tá vindo muito esse de 100 Ele tá vindo muito esse de 100 Mais 200 conto Trega Trega Mais 200 conto Trega Vambora Vambora Que ele vai ter que pagar um bonuzinho Bonuzinho não Ele vai ter que pagar um bilhete Porque ele tá me devendo um bilhete Ele tá me devendo um bilhete Ou um bônus Beleza Um bônus Um bônus Melhor que bilhete Já foi dois Tá bom Dependendo aí pode vir melhor Pode vir melhor que o outro O outro foi 170 Aqui se a gente fizer um pouquinho a mais Tá ótimo Vambora Vamos dar paz Vamos dar paz Vamos dar paz Vamos dar paz Vamos pagar um Pagar um meu amigo Um só Suave Pagou Eu pedi Em um ele já pagou mais Do que o outro bônus Em um só Ele já pagou mais Tá dele Vambora Pra cima Pra cima Pra cima da Páscoa Vambora Vambora da Páscoa Que eles piquem Ai se paga esse de 500 Meu amigo Se ele paga aquele de 500 Marta Tegra Não pagou Mas tá suave Rapaz Rapaz Vambora Ainda falta quatro rodadas Ele vai ter que pagar um bilhete Pra mim Que ele ainda não pagou Não pagou um bilhete ainda Mas ele vai ter que pagar Ele vai pagar um bilhete Ele vai ter que pagar o bilhete Não adianta Ele pode correr Pra onde ele quiser Ele vai tomar Cadê Paga esse bilhete Pra nós Vamos Vamos meu monstro Vamos meu monstro Eu acho que eu vou subir Essa bet aqui Vou subir pra 15 Se vai Será se eu subo Será se eu subo Pra 15 Será que Não pagou nada Esse aqui não pagou nada Acho que é hora Uma subidinha Se ele não pagar nada Até 1300 Essa é mais uma A gente Dá uma parada Desce um pouquinho de novo Vamos ver Quase Quase duas vezes seguidas Que ele não pagou o bilhete Duas vezes seguidas Pra ele pagar o bilhete Que isso Vamos dar Vamos dar parte Vamos dar parte Paga aquela pra nós Aquela Aquela Que só tu sabe Beleza Tentinha Melhor que nada Mas não Vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Vou botar isso aqui Pra ver se a gente volta Pra ver se a gente volta Porque eu quero esse bilhete Eu quero esse bilhete Ele vai ter que pagar esse bilhete pra nós Quase pagou ali o ovo dourado Cara Quase pagou o ovo dourado Bora dar parte O meu monstro Suave Suave Vamos voltar Vamos voltar Pra 10 MRL Voltar um sapatinho aqui Estamos com um casinho Mas tá A gente vai chegar Vamos chegar Pega Pagou o bilhete Que eu tava pedindo Pagou o bilhete Que eu pedi aqui E mantém Agora mantém Vai mantendo Vai mantendo Vai mantendo Vai mantendo mais bilhete E vambora Um bônus Também agora seria ideal Bônus Agora Seria coisa linda Bônus Vambora Ou nada Vambora ou nada Não mostra Pra cima Vamos 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 Bilhete Suave Ele deu uma segurada Agora Peguei a visão que ele deu uma segurada Que ele não quer pagar O que eu vou fazer Vou descer a mão aqui E quando eu sentir confiança Eu vou subir Firme Pra gente pegar esse bônus bolado Pra gente pegar esse bônus bolado Quando eu sentir essa confiança Vambora Quando eu sentir que ele vai pagar A gente volta Vamos sentir Beleza Nada Nada Vambora Acima da páscoa Boa Beleza De cinquentinho Ó, vinte e cinco Tega Não Ainda não Ainda não está na hora Calma Ok Suave Foi ter Até então Cinquenta e cinco Vamos 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 Da páscoa Vamos Da páscoa Quero que tu suba Pelo menos Pra um K Subir pra um K A gente bota Pra F Meu amigo A gente bota pra F Subindo pra um K A gente bota pra F Vambora 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 Pra cima Pra cima Uma Duas Duas Vambora É Essa Vambora 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 Monstro Vambora Na hora que eu mudei É porque eu senti Que ele ia fazer alguma coisa Vambora Continua Continua Que não Chegamos ainda Onde a gente quer Mas está ótimo Vambora Continua Continua Meu mostro Continua Meu mostro Vambora Pra cima Pra cima Que tu vai pagar Tu vai pagar Vou descer de novo Vou descer de novo Se bar Vou descer de novo Vou descer novamente Vamos ver Vamos ver Vamos ver Pra cima Suave Começou os bilhetinhos Igual da outra Que eu falei pra vocês A1 Beleza Pagou aqui Essa de 1,50 Tá propícia Essa de 1,50 Tá propícia Na primeira Que eu mudei Na primeira Que eu mudei Ele pagou É maluquice? Não é maluquice Tá maluco? Não tem como Meu amigo Preciso falar? Não preciso falar Vambora Vambora Pra cima Na primeira Que eu troquei Ele pagou De 30 O bônus Primeira vez Que eu troquei Bônus de 30 Com 1k de banca Tá? E vambora Vamos agora Paga Agora paga Pra nós Pelo menos Quentinho Pelo menos Né? Tu não vai deixando Uma fraca Pagando Só isso aqui Né? Tu não vai Deixando as fracas Eu achei Eu achei Que tu ia deixando Uma fraca 400 Beleza Mas eu quero mais Ainda Eu quero mais Mas pelo menos Mais 300 Mas vim Esses 300 Tá bom Não pagou Não pagou Mas vocês viram Agora eu vou parar aqui Ó Deu uma parada Opa Deu uma parada Beleza A gente vai lá de novo Onde eu falei pra vocês Que essa de 1,50 Eu tinha pegado a visão Que ela tava legal Que ela tinha dado Uma pagada ali Maneira Agora vamos ver Vamos ver Vamos ver se ela mantém Se ela mantém Ou nada Será se ela mantém Vamos Eu falei que a de 1,50 Ela tinha pagado Maneiro Falei Já foi 45 Com a de 1,50 Eu vou manter Porque eu quero pegar um bônus Nessa de 1,50 Se bem que ela já pagou Se ela não pagar nada agora Significa que ela não vai pagar Meu amigo Pode largar De mão Que ela não paga mais Ela não paga nada agora Dito e feito Dito e feito Pagou nada 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 A gente sobe agora A gente sobe agora Com mais de 5 Sobe para de 5 Tenta pegar esse bônus Para de 5 E vamos ver Tentar pegar esse bônus Para de 5 Beleza Vamos Suar Pegar um bônus em cada 5 Na hora que eu falei Certo Na hora que eu falei Para de 5 A gente ia tentar Pegar o bônus A gente pegou Já foram 4 Nesse vídeo aqui Não é segredo nenhum E vamos embora Já foi 15 A gente tirando aqui Pelo menos de 200 Está ótimo Nesse aqui A gente tirar 200 Nesse bônus está ótimo A gente sobe E pega outro A gente tirar 200 Vamos ver Se vai pegar Será se bate Pelo menos 100 Está bom 100 100 Está pega Ai Essa de 250 Rapaz Não veio 100 Né 15 Merrel Com 5 Conto Trolou muito Esse bônus Ele trollou Como ele trollou Ele vai ter que Pagar alguma coisa maior Já que ele trollou Então eu vou arriscar Que ele vai pagar Algo maior Nessa de 10 Né Não necessariamente Um bônus Mas talvez bilhete Né Vamos ver Beleza Se não for nessa A gente vai para mais uma Se não for A gente desce de novo E volta para de 5 Vamos 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 da parte Mostra Vamos Vou subir aqui A bet Vou subir Ele está vindo Muito Muito bilhetinho Eu vou subir Mais uma de 30 Vamos girar aqui Vamos ver se ele paga Esse bônus Não pagou Beleza Vamos para uma de 20 Agora Vamos ver se ele vem Esse bônus aqui Vamos ver se ele vem Bora Ai Aquele ali se paga Meu amigo Se paga era estouro Mano Era estouro Aquele ali se paga Uma de 5 de novo Vamos pegar esse bônus Ela é de 5 Vamos Ele tinha trollado Ele vai ter que vir uma Pelo menos Pelo menos uma Ele vai ter que vir Porque ele trollou Aquele bônus Ó Uma ele tinha que vir Pelo menos Agora a gente sobe Mais de 30 Novamente Ela já ameaçou Um e pagou Outra Pode ser que ela pague Agora Ou troll de novo Ó Já pagou aqui Já pagou aqui 318 Ela não vai pagar mais Porque já pagou As rodadas Que ela ia bater Então está tega Está tega Vamos voltar novamente Mais de 5 Já foram 4 bônus Foi 4 Dá para ir Dá para ir mais um Dá para ir mais um Para a gente fazer Aqui esse lucro Está para ir outro Vou subir agora Vamos lá Subir Vou mudar Para essa de 35 Vamos ver se você Se escondeu aqui Esse bônus Vamos ver Se ele se escondeu Aqui esse bônus 735 Com bilhete só Só com bilhete 735 Só com bilhete 1600 Vamos ver Vamos ver Vamos ver se foi aqui Que você se escondeu Ai não foi Apá Beleza Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar De um sapatinho Voltou Voltou Vamos ver se ele vai fazer Alguma coisa boa Para nós aqui Ele não fazendo A gente volta de novo Né Carga para cima dele Vamos Não pagou Não pagou Não pagou Você não pagou A gente sobe para de 30 E pega ele Na de 30 35 foi bilhete Na de 30 Ameaçou E pagou bilhete agora Na de 30 Agora ele pagando Um bônus Está lindo Está lindo Pagando um bônus Nessas rodadas Que está coisa linda Vambora Suave Acabou Parei 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 Não falta 200 Para a gente pegar a meta Falta 200 Para a gente pegar a meta A gente desce de novo Não é segredo nenhum Isso aqui tem algum segredo Não tem Desce Talvez Tenta habilitar um bônus Aqui Está ligado Na bet de 5 Pode ser que sim Mas o bilhete Está vindo firme O bilhete Está vindo firme Papo reto O bilhete Está vindo firme Dá uma subida de novo E Fecha aqui Agora para 35 E agora fecha aqui O que pagar aqui Cabo O que pagar está ótimo Se pagar está ótimo Aqui Cara Duas vezes seguido Bônus Não é possível Eu vou na de 30 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 Eu ia se esconder na de 30 Ou na de 40 Não é possível Não é possível Esse bônus aí Ou ele subiu para 1 Ou desceu Ou subiu Ou desceu Eu vou achar você Meu amigo Não adianta Não adianta Eu vou achar você Meu amigo Eu vou achar Eu vou achar Ou tu vai pagar Alguma coisa Vamos Vamos Beleza Então eu vou te achar Não adianta Filhotão Não adianta Filhotão Quase que eu peguei Esse ovo aqui Se pega Agora estoura Vamos Boa Para donar de 50 Achei Eu falei que eu ia achar você Achei você Foi arriscado Foi arriscado Mas eu achei Achei ele É agora É agora que ele tem que vir forte para nós Tem que vir forte Tem que fazer a boa Para nós Vamos 1,2,5 Já foi 1,2,5 Vamos embora para cima agora Vamos Eu falei que ia pegar Eu falei que ia te pegar bolado Já foi 1k 1k aqui de banca Já foi Agora a gente precisa fazer 700 Para a gente voltar para onde a gente estava Se fizer mais mil Está ótimo Lucro Toma Toma aqui A de mil Peguei um bilhete de mil Peguei um bilhete de mil Um só Um só de mil Eu falei que ia achar esse bônus Não adianta Mano eu falei Eu falei que ia achar esse bônus Eu falei Ai faltou um Eu falei que ia achar esse bônus Eu falei Não adianta Eu fui para 30 Nada Fui para 40 Nada Fui para 50 Achei Simples Está ligado E vamos para cima Naqueles piques Para cima meu amigo Ainda peguei mais um Um dinheiro Ainda peguei mais 510 aqui Porque rodou um a mais sem querer Ainda mais 510 Diga Diga Sem querer Coisa linda Coisa linda Eu falei para vocês Eu falei Para vocês Que eu ia achar ele Não falei Não falei Então deixa muito like Naqueles piques Tá ligado Só com o bônus Nesse vídeo Fora que A gente conseguiu pegar ele Novamente Pegou ele no pulo Isso aqui não é normal Isso aqui não é normal Deixa muito like Vamos embora Fazer naqueles piques E amarra parceiro O da Pásco é o melhor Não tem jeito Vambara Tchau 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 Tchau